Ah, Iriri, como não há mais esse lugarzinho aconchegante! Há uma hora e meia de Vitória, indo pela Rodovia do Sol, fica esse balneário de Anchieta. Iriri atrai turistas de vários lugares em busca de paz e conforto. As águas calmas da Praia Costa Azul, bem ali no centro de Iriri, proporcionam uma experiência tão boa que teve gente que veio em 2020 e decidiu voltar no finalzinho de 2021. Né, dona Sueli? Eu acho que uma praia boa, um lugar mais família, assim, mais tranquilo, igual a minha filha tá grávida aí. A gente preferiu ser um lugar mais sossegado mesmo. A gente tava cansado, né, queria descansar um pouquinho do trabalho, então resolvemos ir pra um lugar tranquilo e que a gente se sinta seguro, principalmente por causa da gravidez. Por ali, muitos restaurantes, das mais diversas delícias. O que mais sai é o mais vendido, que é a peruá ou o filezinho de peixe, que vem acompanhado batata, camarão, aipim, salada, farofa. Muito bem servido, serve até cinco pessoas. A Praia Costa Azul conta com seis quiosques à beira-mar, todos equipados com banheiro acessível. Falando agora em hospedagem, o balneário possui 32 hotéis e pousadas. A diária gira em média de 350 reais no verão. Também tem casa de aluguel por lá. E é com esse mar tranquilo que Iriri encanta os turistas que vêm em busca de paz e sossego. Um lugar ideal pra quem quer descansar. Além disso, dá só uma olhada nesse marzão. Tá convidando pra um mergulho, né? Ficou com vontade? Então reserva um tempinho e venha curtir as belezas de Iriri. Ah, cê! 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 Tchau.